Mais 43 minutos, de volta ao Jornal Factorama, bem aqui conosco a prefeita municipal de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, e também o secretário municipal de saúde, Jucival Júnior, ambos participam do Jornal Factorama, para falar de ações que estão sendo implementadas pelo município e pela secretaria no sentido de combater a dengue em nosso município. Nós sabemos que a dengue tem se alastrado no estado do Piauí e São Raimundo Nonato não é diferente. Prefeita, boa tarde. Boa tarde, Mário, boa tarde, secretário, boa tarde a todos os ouvintes, queridos amigos aqui de São Raimundo Nonato. É um prazer sempre estar aqui falando para eles e com eles sobre ações que venham cuidar do nosso povo. Então, assim, hoje nós tivemos uma grande reunião com a Secretaria de Saúde, a Educação, a Infraestrutura, o Meio Ambiente, a Assistência Social. Nós tivemos essa reunião, Mário, decidimos que amanhã pela manhã, às sete horas da manhã, nós vamos fazer um mutirão aqui em São Raimundo Nonato a questão da dengue, da chikungunha, porque em vários municípios isso já está preocupante. Então, como eu estava ali falando agora, São Raimundo Nonato ainda não está tão preocupante. Mas o que é que nós precisamos fazer? É agir antes que se alastre. Então, estamos aqui nesse momento para pedir a colaboração e a compreensão, a ajuda da população, para que a gente possa ter êxito mais do que o esperado nessa ação que nós vamos fazer em conjunto com todas essas secretarias. Então, a gente vai começar amanhã, nós mapeamos São Raimundo Nonato, dividimos São Raimundo Nonato em quatro zonas e vamos começar, vamos pegar um bairro de cada zona e vamos começar essa ação amanhã pela manhã, às sete horas da manhã. Então, aqui eu gostaria de pedir à população de São Raimundo Nonato toda a compreensão, abrir a porta quando os agentes chegarem, porque a gente vai começar essa ação, Mário, a gente já vai levando fumaceio, nós já vamos levando, a maioria dos bairros já vão com máquina, com o pessoal para ver lixo, para fazer o tratamento da água com peixe, com alevinos, com a pastilha, com a bomba costal, já fazendo fumaceio onde a gente houver necessidade. Então, assim, é uma ação que nós precisamos fazer para que a população de São Raimundo Nonato não seja tão penalizada como outras situações. Terezina, o que já teve de morte criança, Mário, a questão da dengue hemorrágica, porque é difícil conter a hemorragia na questão da dengue. Então, precisamos ter esses cuidados todos. Então, aqui a gente vem buscar a colaboração e a compreensão da população para que a gente faça essas ações e que sejam, bem que os resultados sejam muito bons para nós não termos a população tão sacrificada com dengue ou chikungunya, que a gente sabe como é e o que é que ela deixa sequelas na população. O que a gente tem observado é que a questão da dengue não é só na zona urbana, ela também está na zona rural. Ontem mesmo, o presidente da associação lá da localidade Serrote me comunicou que lá já foi registrado 22 casos na comunidade Serrote, zona rural de São Raimundo. Nós vamos sim para a zona rural. O secretário Lobinho já estava também na reunião, que vai ser uma ação também na zona rural, feita com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria do Lobinho, para que também seja feito esse mesmo trabalho que nós vamos fazer aqui dentro da cidade, nós vamos fazer na zona rural também. Como eu lhe falei, nós mapeamos São Raimundo Nonato e dividimos em quatro polos. Então, a gente vai, com essas divisões, a gente já separou todas as equipes para às sete horas da manhã começar esse atendimento, essa ação e esse choque na população, porque, quando você choca, o que eu quero dizer é assim, a população vê em cada canto da cidade, os quatro cantos da cidade vai estar começando essa ação, essa limpeza, dessa fiscalização, como é que está, as casas que estão fechadas, São Raimundo Nonato, principalmente, o centro tem muita casa fechada, Mário, isso nos preocupa demais, demais, demais. Então, amanhã a gente vai começar com essas ações, onde estiver fechado, a gente sabe que a Secretaria de Saúde, ela tem, se a gente localizar o proprietário, a Secretaria pode adentrar a casa e fazer a casa fechada, e fazer a vistoria de como é que está. Então, a gente precisa ser muito rápido nessas ações para que não chegue, por exemplo, essa localidade aí, o Garrincho, o Serrote já está com 20 casos, é muito. Eu estou, assim, espantada, não é, Secretário? Muito caso, porque a gente sabia, onde eu sei também, porque ali na região, os bairros ali, no Cipó, por ali, era que estava o maior índice de casos de dengue, né? Mas essa informação é importantíssima para nós, vamos ter outra reunião agora à tarde, e vamos realmente colocar esses casos aí nessa localidade. Mas que a população fique tranquila, que vai ser feito em todo o município de São Raimundo Nonato, juntamente com todas essas secretarias, com a Secretaria de Agricultura, com todas as secretarias, elas vão ser, elas vão estar empenhadas nessas ações que vão ser feitas a partir de amanhã, às sete horas da manhã. Secretário Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato, Jucival Júnior, boa tarde. Quantos casos de dengue já foram notificados em São Raimundo Nonato? Boa tarde, Mário Rodrigues, boa tarde à nossa prefeita Carmelita Castro, boa tarde, Jaerto, e desejar uma boa tarde especial a toda a nossa população que está nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Bom, Mário, hoje nós temos 36 casos de dengue registrados no município, que foram notificados através de exames laboratoriais, e também sete casos de chikungunhas. Esses são os dados que nós temos hoje oficialmente registrados via sistema da Secretaria de Saúde, fazendo uma correção na informação no que diz respeito à localidade de Serrote. Lá foram aproximadamente 20 pessoas testadas para o exame de ELISA, que é o exame que detecta a dengue, mas nem todos os 20 pacientes apresentaram a doença. Então, em todo o município de São Raimundo Nonato, hoje existe 36 casos confirmados e registrados. É um dado que já nos preocupa, apesar que nós estamos trabalhando com a população de quase 37 mil habitantes, mas isso já foi discutido hoje através de um convite da prefeita com todas as secretarias para que a gente consiga desenvolver uma ação conjunta. Não somente a Secretaria de Saúde, mas as demais secretarias dando e fazendo a sua contribuição. E de forma bastante apelativa, nós estamos aqui hoje pedindo a colaboração da população e da sociedade civil. O poder público vai estar fazendo a sua parte, que vem fazendo desde o ano de 2017, Mário Rodrigues, que é importante a gente passar essa informação, que em 2017 foi um dos anos que o município de São Raimundo Nonato mais registrou e notificou casos de dengue e chikungunya dentro do município de São Raimundo Nonato, justamente decorrente da situação que pegamos a gestão naquela época. E graças a Deus, graças aos serviços que a prefeita Carmelita vem fazendo através da Secretaria de Infraestrutura, que é a coleta de lixo nas vias públicas e também a própria população entendendo a mensagem que a gestão está querendo passar nesse momento sobre a coleta de lixo, o nosso número de casos de dengue e chikungunya ele vem diminuindo de 2017 até o momento. Então nós estamos aqui nesse momento para informar a população que a partir de amanhã nós vamos dar início a esse mutirão. Esse mutirão vai contar com a participação de todos os agentes de endemias do município em parceria com catadores de objetos recicláveis por parte da infraestrutura, aqueles terrenos que houver a necessidade de remover algum entulho que tenha algum objeto que acumule água, que encontre algum foco do mosquito Aedes aegypti vai ser removido também. E na parte da educação, estarão trabalhando a questão com todos os alunados, tanto da zona urbana como da zona rural, a questão dessa informação e a importância da gente estar fazendo esse inspecionando dentro do nosso próprio domicílio. Porque muitas vezes a gente esquece de ver o que tem dentro do nosso quital e muitas vezes o foco está dentro da nossa própria casa. Então é importante que a população a partir de amanhã abra suas casas, recebam os nossos profissionais, acompanhem essa vistoria que eles irão fazer. Os agentes de endemias, eles irão trabalhar com dois métodos para o tratamento de água, que é o método químico, através daquela pastilha que é fornecida pela Regional de Saúde e também através do método biológico, que é a reposição e a colocação de piabas dentro dos reservatórios de água. E a parte da infraestrutura vai entrar os catadores que nós iremos estar catando, recolhendo todos aqueles objetos que acumulam água para estar colocando em saco plástico, colocando na calçada e os carros da infraestrutura fazendo o recolhimento desses objetos. O nosso objetivo, Mário Rodrigues, como deixou bem claro a nossa prefeita durante a reunião, é fazer uma ação impactante, mostrando e levando essa ação nos quatro cantos do município de São Raim do Nato. Na zona rural, será feita também essa ação, porque também existe a questão do acúmulo de recipientes que acumulam água e acaba se proliferando o mosquito Aedes aegypti. Então, na zona urbana será feito 100%, na zona rural nós vamos estar trabalhando também essa mesma metodologia, que é para que a gente consiga manter o baixo número de registros notificados de dengue e chikungunya dentro do nosso município e até mesmo evitar o adoecimento das pessoas para que procurem os postos de saúde ou até mesmo a internação através dessa doença. Secretário, a Secretaria de Saúde já solicitou da regional o carro fumacê? Já, Mário. Nós tivemos alguns casos, aliás, através do maior número de casos registrados ser nas mediações do bairro Cipó, Portelinha, nós já iniciamos esse serviço do carro fumacê devido a esse número de casos notificados ser naquela região. Já terminamos o primeiro ciclo em todo o bairro do bairro Cipó e hoje nós vamos dar início ali na região da Portelinha. Então, o carro fumacê irá percorrer todos os bairros, rua por rua, de acordo com os casos que forem notificando, porque nós só podemos utilizar o carro fumacê mediante um determinado número de casos notificados e registrados no sistema. Bem, uma pergunta aqui para a Prefeita Carmelita é se a senhora tem algum projeto para a limpeza do nosso rio Piauí, sem contar que é um criadouro do mosquito. Com certeza, sabemos disso, Mário, mas a questão da limpeza do rio Piauí não diz respeito à Prefeitura Municipal de São Raimundo do Nato, é uma obra que tem que ser feita via governo federal com o governo do estado. Isso é uma coisa que sempre que vou à Brasília me preocupo muito, sempre já fui com a deputada Margareth umas três vezes, já tentando o recurso para a gente poder fazer essa limpeza, pelo menos a parte que fica dentro da cidade, ali é a que ele pega ali na Avenida dos Estudantes, que vai ali até, a gente chama ali até o tanque. Então, aquele espaço, esse espaço a gente querendo fazer um tratamento do rio Piauí, precisamos fazer, é necessário ser feito, mas, infelizmente, a Prefeitura de São Raimundo do Nato não tem condição de fazer, nem condição financeira e também na questão de ser atributo da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Nato, que é a questão de governos do estado com governo federal, e mais governo federal. Então, assim, a população sabe, várias vezes eu já tratei disso, mas eu sou, eu tenho muita fé e que um dia a gente consiga, uma hora a gente consiga fazer essa limpeza no rio Piauí, pelo menos esse pedaço que passa aqui dentro da cidade, né? É uma preocupação minha também. São 12 horas e 56 minutos, a gente vai a um breve intervalo comercial, e logo após a gente retorna com a Prefeitura e o Secretário Municipal de Saúde. Jornal Factor... Horas e um minuto, a gente retorna à entrevista com a Prefeita de São Raimundo do Nato, Carmelita Castro, e o Secretário Municipal de Saúde, Jucival Júnior. O tema, a Dengue. Secretário, a Secretaria já dispõe dessas piabas para distribuição para a população? Já, Mário Rodrigues, é um tratamento que a gente vem disponibilizando desde o ano passado, que é um tratamento bastante eficaz, é um tratamento que é de baixo custo para o município, inclusive, e desde o ano passado a gente vem fazendo esse tratamento, ofertando tanto o tratamento biológico como o tratamento químico, que nós sabemos que em algumas residências existe aquele reservatório que é uma rotatividade de água muito grande, então aquele reservatório se trata com o tratamento químico. Aquele reservatório que se há uma rotatividade de água é menos consumível, a gente coloca o tratamento biológico que é a piaba. Então isso vem dando certo, graças a Deus, e graças a esses tratamentos, nós estamos ainda com pouco casos de registrados dentro do município, e nós vamos permanecer e continuar com esse trabalho que vem dando um resultado bastante positivo. Bem, prefeito, aqui os moradores do Zabelê pedem à prefeita, dizem aqui que a gente está precisando de uma limpeza nas ruas, tem que fazer as campanhas educativas, aqui porque aqui tem gente que está jogando lixo nos terrenos, em frente à igreja, nas ruas, várias garrafas, sacos, sacolas que causam dengue. Lamentável, Mário, a gente ouve isso e vê isso, é lamentável. Você vê que a própria população, alguns não estão fazendo a sua parte. O poder público, ele tem a sua parte, tem as suas obrigações, e a gente vem fazendo as obrigações do município, mas, infelizmente, é isso que eu estou pedindo aqui, implorando que a população faça a sua parte, porque não adianta a prefeitura fazer essas campanhas, fazer esses mutirões, e a população continuar jogando lixo, a população continuar fazendo esse tipo de ação. Então, assim, a sensação que a gente tem, Mário, é que nós estamos enxugando gelo. Então, a prefeitura faz as ações, tem todo esse trabalho, compra material, isso que o secretário estava dizendo, a parte química, a parte biológica, nunca faltou os alevinos para a gente colocar as pastilhas. Então, assim, não adianta a prefeitura fazer isso sozinha, e a população continuar no erro fazendo aquelas ações que prejudicam, vão de contra as ações da prefeitura. Então, é isso aqui que eu quero, é pedir à população a contribuição deles, a colaboração deles, são vidas que a gente pode salvar, porque, se não, são vidas que a gente pode não conseguir salvar. Então, precisamos que a população se conscientize disso, né? Eu sempre peço essa contribuição da população. E aqui, Mário, a nossa preocupação sempre tem sido grande, eu vou até exemplificar aqui, você lembra, na época do auge do Covid, no mundo todo, São Raimundo Nonato, no Piauí, saiu na frente em tudo. São Raimundo Nonato, em todas as ações de vacinar professor, de vacinar criança, tudo São Raimundo Nonato saiu na frente. Então, nós estamos sempre atentos a tudo que podemos proteger a nossa população, proteger o município, mas o município sozinho não consegue, a prefeitura sozinha não consegue fazer, só juntamente com os secretários, com os gerentes, precisamos da população, que é a população até porque é maioria, nós temos quase 37 mil pessoas aqui. Então, se essas pessoas não fizerem a parte delas, não tomar a consciência que precisam fazer a parte delas, fica difícil. Nós vamos fazer, vamos começar amanhã também, nas escolas, porque é uma coisa que também deu muito certo, todas essas ações que a gente faz, a gente faz nas escolas, porque a criança ouve, e por incrível que pareça, o pai vai fazer uma coisa errada, o filho vai na escola, o professor disse que isso aí é errado. Então, estamos apelando para tudo, vamos amanhã começar nas escolas também, o secretário do meio ambiente vai nas escolas fazer essas palestras, dar essas orientações para as crianças, para ver se as crianças em casa peçam aos pais que não façam de maneira errada, porque prejudica, não só se ele colocar o lixo dele ali, infelizmente, ou um pneu velho, o mosquito não vai picar, só ele que colocou, o bairro todo pode ser prejudicado por uma ação de um morador. Então, é isso que a gente vem pedindo, toda a compreensão da população de São Raimundo Nunata, que reforçando, implorando que vocês façam a parte de vocês, porque o município vem fazendo todas as cobranças que a gente tem, todas as reivindicações que a gente tem, Mário, a gente está atento a tudo isso, sabemos que a gente tem déficit, várias tem, mas nós, o que pudemos fazer, a gente faz imediatamente. Bem, prefeita, tem uma outra pergunta aqui, o ouvinte diz, não sei se é a prefeitura ou a Gespisa que responde, queria saber sobre a rua da passagem molhada na frente da casa do Laércio, que afundou, acabou com o asfalto, se tem previsão de ser arrumada? Olha, a prefeitura, imediatamente, quando ficamos sabendo, comunicamos à Gespisa, eu acredito que a Gespisa já deu uma passada lá, mas realmente está do mesmo jeito que quando ela passou pela primeira vez, colocou um cavalete e não tomou providências. Eu vou à Terezinha, vou na Gespisa lá, falar com o presidente da Gespisa, para a gente ver uma maneira rápida de solucionar aquele problema ali. Eu passei lá e passo, e eu acho perigoso até para o morador, até para o Laércio morar ali, porque você não sabe até onde aquele problema está, que afundou ali à frente da casa dele. Mas se tiver algo que esteja dentro da casa dele e ainda não afundou, ou então nas outras casas que estão em frente. Então, é um problema que a Gespisa precisa ter agilidade naquilo ali, para fazer aquele serviço, na ação daquele serviço. Então, eu vou, à Terezinha, vou tratar com o presidente da Gespisa, já marquei, e vou tratar com ele para a gente saber a maneira muito rápida de fazer aquilo ali. Mas realmente é a atribuição da Gespisa, a reparação daquele dano ali que foi causado naquela rua. Bem, para finalizar, secretário ouvinte aqui, sobre dentista aqui no bairro Santa Luzia. Eles vêm, mas não têm material. Eles fazem já cinco meses, espera ultrassom e nada. Isso procede? Mário, eu queria até aproveitar a oportunidade, nesse momento que a gente está levando essas informações à nossa população, e comunicar. Desde segunda-feira da semana passada, eu parti para fazer uma ação diferenciada dentro de todos os consultórios odontológicos, da zona urbana e zona rural. Nós fizemos um levantamento. Toda a nossa população hoje tem conhecimento de todo o que diz respeito a instrumental odontológico, que foi investido quase R$ 170 mil, para todos os consultórios odontológicos do município, seja da zona urbana ou seja da zona rural. Eu, pessoalmente, como secretário de saúde, fui para dentro desses consultórios, limpei todos os armários, juntamente com o coordenador de saúde bucal, fizemos o levantamento de todos os materiais de consumo e insumos que há necessidade para qualquer procedimento odontológico dentro da rede de atenção básica, fizemos essa reposição. E ontem nós anunciamos que hoje, quarta-feira, todos os consultórios odontológicos da cidade, aqui do perímetro urbano, eles estão aptos a realizar qualquer procedimento que compete à atenção básica. Estão montados com cadeiras odontológicas. Cada consultório odontológico, nós colocamos um kit de caneta de baixa e alta rotação novo. Cada consultório odontológico, nós colocamos, independente de já ter usado o seminovo, nós colocamos um fotopolomerizador, que é um equipamento que auxilia durante o processo, o procedimento de obturação. Para qualquer tipo de extração, existem todos os instrumentais cirúrgicos para que seja feito, fios de sutura, todos os tipos, os quatro tipos de anestésico, enfim. Todos os consultórios hoje estão aptos a fazer qualquer procedimento. Inclusive, ontem, através da página oficial da Prefeitura, já foi divulgado o cronograma de atendimento odontológico com os dias e os horários que a população deve procurar essas unidades básicas de saúde. E a partir de amanhã, nós vamos estar finalizando esse mesmo serviço na zona rural, fazendo o levantamento de insumos, de material, para que a gente consiga sanar 100% essa problemática dos consultórios odontológicos. Porque o que não é admissível, Mário Rodrigues e população, é o município estar fazendo altos investimentos e a gente não está conseguindo o retorno que é o atendimento à nossa população. Que, inclusive, ontem, em outra emissora de rádio, eu até falei que, a partir de segunda-feira, eu irei implantar o gabinete itinerante dentro das unidades básicas de saúde. O secretário de saúde, a partir de segunda-feira, ele vai dar o expediente dentro das unidades básicas de saúde, porque lá dentro da unidade básica de saúde, eu vou ter um contato mais direto com a população e vou avaliar de que forma esse serviço está sendo ofertado à população. Nós estamos investindo de forma incansável, que toda a nossa população sabe, que a prefeita Carmelita Castro, ela sempre trabalhou para dar uma dignidade à saúde pública do município de São Rabinonato. No entanto, Mário Rodrigues, hoje nós estamos com 14 raio-x odontológicos já instalados, pronto para ser usado já nos próximos dias em todos os consultórios odontológicos do município de São Rabinonato, tanto da zona urbana como da zona rural. Então, nos próximos dias, nenhum usuário do SUS que vá no posto de saúde, ele vai ter que pagar, no particular, R$ 50, R$ 60 ou R$ 70 em um raio-x odontológico, porque a prefeita Carmelita Castro, ela está fazendo esse investimento para que seja ofertado através das unidades básicas de saúde. Os equipamentos que eram os mais caros já estão todos instalados dentro dos consultórios odontológicos. O que está faltando para funcionar é o avental de chumbo e a câmara escura, que é onde faz a revelação desse procedimento, que está chegando já nos próximos dias. E eu firmo aqui o compromisso com a população. A partir de segunda-feira, o meu expediente será dentro das unidades básicas de saúde para avaliar a qualidade do serviço que está sendo ofertado à população e ver de perto realmente o que está faltando para que a população seja atendida de forma digna e de forma respeitosa como deve ser atendida através do Sistema Único de Saúde. Queremos agradecer as explanações da prefeita municipal de São Raimundo Nato, Carmelita Castro, e também do secretário municipal de saúde de São Raimundo Nato e o Silvão Júnior aqui no Jornal Factorama. Eu que agradeço, Mário, mais uma vez aqui estar passando essa informação e pedindo essa colaboração da população. Eu vou abrir só um parêntese aqui na questão dos consultórios odontológicos, Mário. Mais uma vez eu digo, a gente está atento a tudo, mas precisa também que aquele funcionário que está lá esteja também com a mesma vontade, com a mesma coragem de fazer. Porque o que a gente ouve, Mário, muito nas rádios, é porque não tem material, voltou porque não tem material. O secretário chega lá e tem material de qualquer jeito. Não depende do secretário nem da prefeita e nem da população, daquele funcionário que está lá. Então, eu gostaria muito de pedir, porque não adianta o secretário fazer esse esforço todinho, a prefeitura fazer esse esforço todinho para comprar esse material, para adquirir esses... Raio-X foi uma emenda da deputada Margareth que colocou para a gente comprar isso tudo. Então, eu corro atrás, me desdobro para trazer tudo para São Raimundo Nonato. Mas aquele funcionário que está lá no posto de saúde, se ele não fizer a parte dele com amor, com todo o carinho que a gente vem fazendo, impossível a população ficar satisfeita. Então, é quem reclama, porque tem toda a razão de reclamar. Mas a maioria das vezes, Mário, que chegam, a pessoa dizendo que não tem material e tendo material no posto de saúde. Então, aqui eu quero pedir, não todos, mas pedir aqui a colaboração dos funcionários que trabalham na prefeitura, principalmente nos postos de saúde, que não façam isso, não. Não dê essa resposta, não volte um funcionário, um cliente, um paciente, dizendo que não tem o material e tendo o material. Então, assim, eu acho isso desumano. Eu queria pedir isso aqui, encarecidamente, que não aconteça mais, porque vem acontecendo aqui no município de São Raimundo Nonato, nos postos da odontologia. Então, aqui eu quero deixar o meu abraço a todos e dizer sempre, estou sempre atenta em busca de todas as melhorias e tudo que há de melhor para o nosso município de São Raimundo Nonato, porque minha intenção realmente é cuidar e zelar por esse município no qual eu me comprometi com a população de São Raimundo Nonato. Obrigado, prefeita. Boa tarde. Obrigado, secretário de Saúde, Júcio Valjúnia. Agora em São Raimundo Nonato, 13 horas e 14 minutos. Você está ouvindo...